Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar a linha NET Fonte de Nutrição Boticário que foi desenvolvida em duas versões, parafis finos e parafis grossos ela é indicada para quem está o cabelo ressecado, sem brilho e embaraçado ela promete deixar o cabelo duas vezes mais nutrido e três vezes mais macio ela possui a sua fórmula, um ácido chamado hialurônico, que tem ação hidratante que age combatendo frites e deixando o cabelo nutrido por mais tempo além desse ácido, também possui a sua fórmula nova e brilho de hoje mas se você chegou aqui e ainda não se inscreve no meu canal se inscreva no meu canal abaixo e dá like nos para ajudar e ver como é conferir Então gente, essa é a linha NET Fonte de Nutrição Boticário eu vou testar a versão parafis finos essa linha é composta por xampu, condicionador, máscara de tratamento, levin e óleo finalizador O xampu Fonte de Nutrição Boticário vem nessa embalagem 250ml ele é penolado e produz uma espuma branquinha que já deixa os fios macios, fácil de esfregar e enxaguar ele limpa muito bem os fios, desde a primeira lavagem ele não agride e nem resseca o cabelo eu vou lavar o meu cabelo duas vezes com o xampu depois do xampu é a vez da máscara a máscara vem bem laqueada para usá-la é só retirar o lacre de proteção a máscara é bege e a textura parece uma manteiga, não cai do pote a fragrância é similar da linha caviar nativa spa ou seja, ela é bem perfumada com um toque elucicado o tempo de ação é de apenas 3 minutos no entanto, você pode deixar agir de 5 a 7 minutos com um toque laminado ela é bem imoliente e penetra com facilidade nos fios deixando o cabelo bem macio essa máscara contém 250 gramas para facilitar a aplicação eu vou colocar numa vasilha a quantidade de máscara ideal para o meu cabelo primeiramente vou retirar o excesso de água do meu cabelo com uma toalha agora vou aplicar a máscara mecha por mecha vou enrolar muito bem em x logo quando você aplica a máscara você já sente que o cabelo está bem macio vou deixar agir por 3 minutos logo após vou enxaguar vamos lá 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 پ MINUTE bom gente eu já enxerguei meu cabelo agora vou aplicar o condicionador o condicionador vem nessa embalagem 250 ml ele tem a cor branca e ele é bem levinho ele não pesa os fios ao contrário ele deixa o cabelo bem macio brilhante e leve o tempo de ação dele é de apenas um minuto E por fim vou utilizar o levinho ele tem a promessa de proteger os fios contra o ressecamento além disso promete deixar o cabelo macio e fácil de pentear ele ainda controla o frizz inclusive possui proteção térmica de até 230 graus ele é um creme branco e a textura dele é fluida eu vou secar o meu cabelo com um secador e já volto para mostrar o resultado e esse foi o resultado então gente apesar dessa linha com ter nove bancos de olhos essa linha não deixou meu cabelo pesado ao contrário essa linha deixou meu cabelo muito leve e muito leve macio e brilhante então essa linha está super aprovada então gente esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado beijo tchau 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 tchau